Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 12 a 43, exceto o item número 20, que foi retirado de pauta, tendo em vista que eles serão deliberados em bloco, conforme o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma que a decisão por ter o teor do relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão dispostos no nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 14 de janeiro. Portanto, submeto à discussão os itens do bloco, não havendo nenhuma manifestação, coloco em votação os itens. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação, com exceção do item que foi retirado de pauta. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Portanto, proclamo a aprovação dos itens do bloco relacionados, exceto o item 20. Não tendo mais nada a deliberar, consideramos encerrada essa reunião. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.